O que andava, lente e atalho, que ela vive com destino O que andava, lente e atalho, que ela vive com destino O que andava, lente e atalho, que ela vive com destino O que andava, lente e atalho, que ela vive com destino O que andava, lente e atalho, que ela vive com destino O que andava, lente e atalho, que ela vive com destino O que andava, lente e atalho, que ela vive com destino O que andava, lente e atalho, que ela vive com destino O que andava, lente e atalho, que ela vive com destino E foi chiqui ama, joel e joel bato aqui Tô canis, el anís, o ponte-le-je Música 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 Música